Ae, primeiramente um forte abraço, um cheiro, um amar, certo? Quem tá na voz é o Bronx, diretamente da Zona Leste, Cangaíba, favela da Caixa d'água. Um bom dia pra quando você ver esse vídeo, uma boa tarde, uma boa noite, certo? Hoje eu vou falar pra vocês sobre droga, tá ligado? Ae, a droga, a droga é a maldição, mano, que tem na terra, certo, mano? Por que eu tô falando pra você? Porque eu já usei e não é bom, tá ligado? Eu tô falando o que eu já vivi, já presenciei, tá ligado? Vários amigos meus também, ó, vivendo na rua aí, ó, não tendo nenhum destino na vida o que fazer, tá ligado? Vivendo dependente da droga, acaba virando andarilha aí, tá ligado? Pegando latinha na rua e vivendo no mundo da droga. Então eu vou falar um bagulho pra você, esquece a droga, parceiro. Procura focar aí num bagulho da hora na sua vida, num destino de você progredir, tá ligado? Se alguém te oferecer droga, mano, não aceita. E se ela te oferecer, ela não é seu amigo e não quer seu bem, falou? Quem quer seu bem vai te colocar num caminho da hora e vai te dar uma ideia de incentivo. Por que eu tô te falando isso? Porque eu já fui dependente de químico, certo? Já bafou eu lanço e essas paradas pra mim aí não procedem, certo, mano? Porque acabou com a minha vida, emagreci, não me sentia bem, a autoestima lá embaixo, tá ligado? E hoje? Hoje eu me sinto tranquilão, felizão, contente, certo? E é isso que eu quero ver você, feliz e contente, não dependente da droga, falou? Se alguém te oferecer, não usa. E como que eu consegui parar de usar droga? Olhando, tá ligado? Tudo que eu acabei fazendo, mano, caralho, o tanto de bagulho que eu queria ter, peguei o dinheiro, mano. Achava que no outro dia ia conseguir ter e não tinha. Gastava o dinheiro achando que no outro dia ia ser fácil. Como que eu fiz pra parar? Comecei a analisar e pegar umas pessoas de exemplo mais vividas do que eu, tá ligado? Que tá como? Perdi dão no mundão e você parava pra trocar umas ideias com eles mesmo, falando, não vai nesse caminho, para enquanto quer tempo. Foi na hora que eu tive várias válvulas de escape, né, mano? Passar uma visão na internet, tá participando de várias situações e tá vendo várias pessoas do meu lado, coisas boas do meu lado, me dando ideia de incentivo, certo? Porque pra parar, só tem uma solução. Você colocar na sua mente e falar, parei, faça que nem eu. Coloquei na mente e falei que parei. E aí, como o Prati tá ligado, deixando aquele forte abraço, aí foi passando meu ponto de vista, meu entendimento sobre as drogas, porque eu já vivi isso, certo, mano? Então eu não quero que você viva, é só minha opinião e meu ponto de vista, falou? Não leva a mágoa, não. Tamo junto, beijando o coração. Portal da Codizila, respeita no peito, pou!